Esse tá prato 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 Tudo bem? Aí, aí Pô, tá prato 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 Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Eu sou a Camila do Top Pet E hoje eu estou aqui na Expo São Paulo Pra apresentar a vocês A maior feira pet da América Latina A Pet Soul América 2019 Vamos conferir? A Pet Soul América funciona como um termômetro Pra gente saber o que será tendência ou não nos próximos anos Nelas são lançados roupas, camas, estampas, coleiras, rastões, medicamentos, produtos de banhitosa, equipamentos, banheiras Gaiolas, laços e adereços E muitas outras novidades do nosso futuro pet E aí E aí Vamos lá. Variedade de raças, variedade de tosas, variedade de penteados, variedade de produtos para a pelagem do seu pet. Que legal! Olha que legal! Olha, ele é um gato dorme aqui, olha. É nela também que acontece um dos maiores concursos de tosa, o Master Groom. Então, ficaria muito difícil num vídeo mostrar tudo o que a PetSoul oferece. E pra falar a verdade, em um dia também é impossível de conhecer a feira toda. Porém, nós vamos destacar aqui nesse vídeo as 5 principais inovações que eu gostei dessa feira e pretendo implementar no Top Pet. Vamos acompanhar! Ao longo dos anos, eu percebo que a tendência dos nossos clientes sempre é deixar os produtos e o seu pet bonito, mas sem perder a naturalidade. O que isso quer dizer? A pessoa quer um pet limpinho, porém, ela não quer aquele pet que fique cheirando artificialmente como se fosse um perfume de uma pessoa. Então, ela sempre opta por produtos neutros, shampoos neutros, perfumes menos agressivos ao olfato do cão, que causem menos alergia. Então, seguindo essa tendência, eu procurei escolher produtos que estejam alinhados com esse pensamento. Um deles é a Emporio Pet. A Emporio Pet, ela é uma empresa do nosso setor que está há muitos anos no mercado. E os produtos em sua fórmula já são mais naturais do que muitos outros produtos pets no mercado atualmente. Nós trouxemos da feira para testar a máscara de hidratação e também o perfume da Emporio Pet. Trouxemos também essa linha da Essência Pet. A Essência Pet, ela tem um óleo de jasmin e almêndoa. Tem um cheiro maravilhoso, uma textura muito boa e promete resultados magníficos no pelo do seu animal. Também temos a marca da Pet Show. A Pet Show, ela vem se mostrando muito forte no mercado pet. Ela tem preço, ela tem qualidade. Poucos animais, depois do seu uso, apresentam alergias. Muito pelo contrário, ela é muito bem aceita até pelos animais mais alérgicos e sensíveis na pele. Nós trouxemos alguns shampoos e também trouxemos alguns perfumes. Trouxemos também os brinquedos interativos. Esse eu achei muito interessante. Hoje em dia, nós sabemos que os animais, por ter um comodismo a mais da nossa parte, eles estão ficando cada vez mais sedentários. Então, o mercado já vendo essa possibilidade dos animais ficarem mais sedentários, mais gordinhos, praticarem menos exercícios. Uma forma de driblar essa situação é implementando os brinquedos interativos na rotina do seu animal. Esse objeto que vocês estão vendo é um brinquedo interativo. Você coloca o petisco ou a ração em volta desse brinquedo e o seu cachorrinho, ele vai se movimentar e morder muito mais para conseguir pegar esse petisco ou essa ração que está dentro do brinquedo. Achou que a gente ia esquecer dos gatinhos? Não, não, não! Olha aqui uma coisa super interessante para o seu felino. Esse objeto aqui é chamado de coçadinha. Aplica ela num canto da porta de uma parede e o seu gatinho, ele fica roçando ali nessa escovinha. Com isso, vai remover os pelos mortos, ajudando na não formação de bolas de pelo. Vai desestressar o seu gatinho e também vai fazer com que ele pare de arranhar aquele móvel que você gosta tanto. Esse outro, eu deixei por último porque ele é bárbaro. Ele, além de ser um brinquedo interativo, ele vai remover o tártaro dos dentes do seu animal. Ele segura com as duas patinhas esse brinquedo, começa a arroer e dentro desse brinquedo você vai colocar uma pontinha de creme dental para pets. E com isso, vai fazer a higiene bucal total dele. Ele não é aconselhado para deixar como brinquedo jogado no quintal. Ele é aconselhado para que o proprietário fique segurando enquanto o cachorrinho vai mordendo. Pelo menos uns 15 ou 10 minutinhos do seu dia fazer isso. Vai evitar com que o seu animalzinho tenha tártaro. Vai evitar com que você tenha que pagar para o veterinário uma remoção de tártaros. E vai evitar que os dentes do seu pet caiam precocemente. Esse brinquedo vale muito a pena você comprá-lo. Nós descobrimos também uma confecção de laços que confecciona laços pet a partir de restos de couro. Que é um couro ecológico e também a partir de um couro sintético. Então esses lacinhos, eles são reciclados. O que é muito bom porque eles acabaram ficando lindos. Na feira também teve outro lançamento que é tendência para os próximos anos. A maioria dos clientes, eles não gostam de deixar esperando o seu cachorrinho na gaiolinha. Antigamente as gaiolas eram antiquadas, apertadas, desconfortáveis para o seu pet. Hoje em dia com toda essa inovação do nosso mercado, isso vem mudando. As gaiolas hoje em dia, elas têm estrado de plástico, elas têm porta de vidro, elas têm ventilação própria, elas são feitas de um material atóxico. Então, as gaiolas, elas ganham cada vez mais importância dentro do banho e tosa. Tanto para facilitar a vida do profissional do banho e tosa, quanto para deixar os proprietários mais tranquilos, quanto ao estado do seu pet dentro desses alojamentos. Esse alojamento que eu vou mostrar agora foi um lançamento na Pet Soul 2019 da Furacão Pet e promete ser tendência nos próximos anos. Acompanhe aí o momento da tão esperada revelação Pet Soul América 2019. O que vocês acharam? Aprovado? Para mim, Camila, parece um Lego gigante que você pode montar e desmontar conforme a sua necessidade. Eu gostei. Não sei se teremos esse alojamento futurístico nas nossas pets, mas eu gostei bastante. Pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das novas tendências para 2020 no mundo pet. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.